Esse aí vai ficar no meio do caminho, ó. Ali pra São Bernardo, na Avenida Goiás, pra pegar a Rua São Paulo. Vai ficar no meio do caminho. E eu já tenho, nesse momento, a participação maciça do povo. É o povão que não larga, é o povão que não desgruda, porque aqui todos somos um na Record. Abre o zap do povo, me dá a imagem só de baixo. Narra, narra, Dionísio, narra, narra ligeiro. Narra porque o povo, o povo não demora a chegar, o povo tá chegando na Record e é gol! Isso ainda é São Caetano do Sul. Olha a situação dessa outra rua aí, Bate. Enfrentada aí por motociclistas, por motoristas, que se aventuraram em enfrentar essa enxurrada. Na realidade, pista virou rio. Eu costumo dizer isso, olha o perigo enfrentado por esses motoristas. Aquele outro, que passa em alta velocidade, levantando água aí e trazendo risco também pras pessoas que estavam no local. É uma das cenas que foram registradas por telespectadores do Cidade Alerta em São Caetano, mas não foi só lá, tá, Bate? Existe o registro aí, nesse momento, olha a intensidade da chuva na região do Ipiranga. Olha pra isso, Bate, quase não dá pra ver, visibilidade zero pro motorista que passa aí pela região. Meu Deus, pode seguir. Coloca o zap do povo, Galdino, coloca o zap do povo. Nós temos aí... Isso é a região do glicério, Bate. Olha isso, a situação enfrentada no centro de São Paulo nesse momento. Trânsito lento, muita chuva, visibilidade quase zero e o risco de outros pontos de alagamento na cidade. Isso porque a chuva ainda deve cair em vários pontos aqui de São Paulo, região metropolitana também, porque a previsão é que a instabilidade climática provocada e trazida nas últimas horas com essa mistura de ar quente e frio provoque temporais aqui em São Paulo durante toda a noite de hoje e principalmente também durante a madrugada. Região do glicério, nós temos aí a imagem. Se tiver outra, a gente já consegue acompanhar aqui no Cidade Alerta. E quem quiser, tá passando por esse perrengue? Manda aqui pro zap do povo do Cidade Alerta, que a gente vai mostrar aqui ao vivo, Bate. Me dá o helicóptero, por favor, me dá o helicóptero, por favor. Primeiro helicóptero, nós estamos sobrevoando região do ABCD, região extremamente populosa. Aí, aí, é São Caetano, é isso? São Caetano do Sul, ligeiro? Isso, São Caetano, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul é uma das áreas mais afetadas nesse momento, não é isso? Nesse momento, o registro que já aconteceu, esse ponto de alagamento, alguns locais ainda tem essa grande quantidade de água, sim. É um relato de telespectadores aqui pro Cidade Alerta. Cenas que se repetem em vários endereços aí da região, segundo as autoridades nesse momento, viu, Bate? E nós vamos trazer também no programa de hoje, daqui a pouco, o Ederlan Mariano, o marido da cantora gospel, Sara Mariano. Ele saiu agora há pouco, deu uma confusão, estão xingando ele de tudo quanto é nome, puxaram o cabelo dele, nós vamos daqui a pouco até o local, vai ter reportagem, vai ter as novidades também no caso da Rafaela, enfermeira Rafaela. Nós vamos também daqui a pouco com o Cabrini lá pra guerra, nós vamos daqui a pouco também com o nosso medalhão de ouro, o nosso André Azeredo direto pra guerra. Olha, é uma série de reportagens ao vivo, tudo, tudo, tudo você vai ficar sabendo primeiro. Nós temos de um lado da faixa de Gaza o André Azeredo e do outro lado da fronteira de Gaza com o Egito o Roberto Cabrini. Dois soldados de Israel foram mortos pelo Hamas. Um líder do Hamas foi preso, a casa dele foi destruída. Atenção, São Paulo, atenção, Brasil. Outro ponto, eu quero o zap do povo. Vambora, pra imagem de baixo. Casa sendo arrastada em algum ponto do Brasil. Deixa eu ouvir aí. Ai, 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 Brasil. Dionísio... Meu Deus! Dionísio Freitas, tem gente dentro da casa, Dionísio? É o que aparenta, viu, Bate? Você viu ali, aparenta ser uma pessoa dentro da casa. Alguns conseguiram fugir, outros não, segundo o relato. São cenas que estão se repetindo, isso é Paraná, tá? No outubro, considerado o mais chuvoso da história, por exemplo, aqui em São Paulo, e aquele que trouxe praticamente o triplo de chuva pra várias regiões da região sul do país, essa cena, infelizmente, se transformou rotina nos últimos 30 dias. Locais alagados, casas arrastadas, pessoas que infelizmente perderam a vida, e essa situação, nesse momento, o Paraná tomado aí pelas chuvas, a destruição deixando um rastro de dor de cabeça, de transtorno, de tristeza, pra quem vive nessas regiões. Mas imagina, Bate, de uma hora pra outra, isso acontecer na porta da... Jamento e chuva de granizo, de repente, chegando aí pra quem tá circulando por essas regiões no sul do país. E a situação tá ficando ainda pior, porque tá chegando uma frente fria, existe a possibilidade da formação de um ciclone extratropical pros próximos, pras próximas horas, pros próximos dias, e isso vai fazer com que essa cena, infelizmente, se repita aí nos próximos dias, provavelmente até sábado, quem tá na região sul do país vai enfrentar isso daí, Bate. Gente, que loucura, me dá o helicóptero, me dá o helicóptero, São Paulo debaixo d'água, hein? São Paulo debaixo d'água, é um rápido intervalo, eu vou voltar com a cobertura completa. Gira o helicóptero, gira, gira pro povo, gira o helicóptero. Só a Record com o helicóptero sobrevoando ao vivo agora, São Paulo. Nós vamos trazer imagens. Tá vindo mais água por aí, Dionísio? Tá vindo mais água, viu? A expectativa é que... Chuva forte e temporal, Bate. Chuva forte, temporal, mais água pra cair nesse momento aqui em São Paulo. Direto, atenção, direto pro helicóptero da Record, direto pro helicóptero da Record. Eu quero, eu quero o nosso Ligeiro, eu quero a cobertura completa. Me manda, por favor, Leonardo Lara, Bernardo Armani, Tainara Figueiredo, toda a estrutura do jornalismo do Cidade Alerta agora, em estado de atenção pra lagamentos aqui em São Paulo. Eu vou direto com o nosso Ligeiro, que nos informa que vem mais chuva pesada chegando por aí, Ligeiro. Vem sim, viu, Bate. A expectativa é que ainda chova muito nessa terça-feira, principalmente agora, início de noite, durante a noite e também da madrugada, já que é efeito aí desse calor e dessa umidade que termina tomando parte da região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil nesse momento. Enquanto o norte e nordeste sofrem com as baixas umidades por conta do calor intenso, essa parte aqui de baixo do país está sofrendo com esses pontos de alagamento que a gente consegue ver aí na imagem. Imagens foram feitas agora há pouco pelo helicóptero da Record em São Caetano do Sul, com o transtorno provocado por ruas alagadas. Isso sem falar, Bate, que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aqui de São Paulo tem no site deles um alerta de pelo menos nove ruas com pontos de alagamentos aqui em São Paulo. Nós temos Che, Butantã, Pinheiros, Moca, Santo Amaro, Vila Mariana, além dos registros que estão sendo feitos pelos telespectadores do Cidade Alerta, com ruas alagadas em vários pontos aqui da capital. Lembrando, Bate, a expectativa é de temporais. Chuvas intensas, chuva forte e temporal em vários pontos de São Paulo ainda nessa terça-feira, com queda de temperatura e ventos que vão variar ali, rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora, fazendo com que essas imagens que você vê do lado direito, a São Caetano do Sul, do lado esquerdo, região do Ipiranga, motoristas enfrentando baixa visibilidade por conta da forte chuva que atinge a região. Olha a quantidade de água que se acumulou na rua, Bate. Motorista tentando gravar e mandar aqui para o Cidade Alerta. A área central de São Paulo sofreu agora há pouco essa cena que você vê aí. Alagamento, Bate, em vários pontos de São Paulo. Nós vamos agora mostrar, é uma creche tomada pela água. E na sequência eu vou com o André Azeredo, o nosso repórter medalhista de ouro das Olimpíadas do Jornalismo. Daqui a pouco com as informações direto da fronteira com Gaza. E na fronteira do Egito com Gaza, estará Roberto Cabrini na maior cobertura do horário. Onde nós estamos agora, Dionísio? Ribeirão Preto, Bate. Isso é uma creche em Ribeirão Preto que terminou sofrendo aí com as fortes chuvas, ponto de alagamento dentro dessa creche, crianças isoladas presas no refeitório e na sala de aula, enquanto aguardam a queda e a diminuição dessa água que se acumulou aí no pátio principal dessa unidade de ensino, Bate. E você pode ir participando, mande o seu vídeo pra cá. Este é o Zap do Povo que está no ar no dia de chuva em São Paulo. Zap do Povo. Isso, exatamente, viu, Bate. Vai participar, vai mandar a imagem. Nós vamos acompanhar junto com você os transtornos provocados pela chuva e dar um auxílio para aqueles que precisam. Lembrando que no momento como esse de chuva intensa, quem mora em área de risco deve redobrar a tensão, Bate, e ficar atento aos números de emergência que devem ser utilizados em situações consideradas de risco em meio aos alagamentos e as fortes chuvas que atingem São Paulo nessa terça-feira e que deve... Olha essa cena, Bate. Olha essa cena. Zona Norte de São Paulo nesse momento. Vila Gustavo enfrentando aí pontos de alagamento, dificuldade de motoristas e moradores, tanto para circular de carro quanto para sair da própria casa num momento como esse. A rua foi tomada por essa enxurrada. tem correnteza e o risco de alguém se acidentar em meio a essa forte enxurrada que toma conta da região. Volto a dizer, Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, Bate. Vila Gustavo é isso? Isso, Vila Gustavo. Caramba, mas as ruas aí se transformaram em mar, né? Virou um rio, né? Exatamente, com correnteza e tudo. Presta atenção ali na bifurcação, isso é um taxista tentando passar aí na região, enfrentando a força da água. Parece uma rua em declive, você percebe, Bate? Parte mais alta é essa que a gente vê no vídeo. Os motoristas estão descendo a esse declive, ou seja, a água vai se acumulando lá embaixo e a força termina provocando essa corredeira aí que você vê também nesse outro ponto de São Paulo. Você acompanha, é outra cena de Ribeirão Preto. Infelizmente, Ribeirão Preto, nesse momento, sofre aí e vem sofrendo com a força da chuva, esses temporais que estão atingindo São Paulo nessa terça-feira e que devem se repetir ao longo da noite e madrugada. Essa rua também foi tomada, Bate, virou rio.